No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, eu vou mostrar agora como foram os bastidores quando o Grêmio foi campeão né Eu não fiz o vídeo durante o jogo, mas quando o Grêmio foi campeão, né, levantou a sua taça A gente entrou no gramado e eu trouxe aí toda a comemoração, como é que foi a euforia dos jogadores Eu lá mano, em primeira pessoa, eu junto com os jogadores E antes de dar sequência, eu mostrar o vídeo aí pra vocês, quero lembrar da NTG Imports aí pra vocês, gurizada, a loja Que eu recomendo muito pra vocês que querem adquirir as camisas do Imortal ou camisa de qualquer outro clube do Brasil e do mundo Lembrando que lá, tu colocando o cupom no tag, tu ganha 10% de desconto e ainda tem o frete grátis pra todo o Brasil Cara, não perde tempo, vai lá na NTG Imports, o link vai estar na descrição ou no comentário fixado E também tem a opção aqui, ó, do QR Code, colocou o QR Code e já entra no site, ntgimports.com.br Beleza? Bora pro vídeo que tá muito legal e eu acho que vocês vão gostar, valeu! Campeão gurizada, vamos! Tamo, olha onde é que a gente tá mano, tamo dentro, dentro do granado e da arena É campeão, é repita, é repita campeão, vamo! GOOOOOOOL! Agradecer a Deus, a meus companheiros que me facilitou e tive a felicidade de poder marcar esses gols e espero que possamos marcar muitos matemais mais Diego, por que que casou tão bem você e o Grêmio? Quer dizer, você chega, muda o time do Grêmio, o Grêmio passa a jogar bem Você começa a demonstrar o futebol, talvez você não tinha mostrado ainda dentro do seu retorno pro Brasil Você tinha mostrado lá fora, ele sabia que era um artilheiro, mas que aqui no Brasil você ainda não tinha mostrado E no Grêmio parece que você tem o seu potencial todo de volta, umas 6 gols, anos atrás de lento, dos campeonatos da rua Como é que morreu tão rápido essa química? Eu acho que assim, entendo que os números contam muito, quando eu cheguei no Atlético Mineiro eu fico muito bem A lesão que me atrapalhou um bocado, porque eu também cheguei, estava em uma sequência de 8 meses sem jogar E cheguei na metade da temporada e a gente foi campeão Acho que ninguém pode tirar o que eu fiz no Atlético Mineiro, todo o grupo lá sabe o que é a importância Com o Botafogo cheguei, o grupo tinha feito uma temporada, a primeira volta impressionante É muito difícil chegar num grupo que estava todo encaixado Que tinha feito um início de campeonato impressionante, cheguei lá pra tentar dar meu máximo, mas futebol é isso Eu tinha colocado na minha cabeça, ou eu vinha com o time pra começar do princípio Ou então ia buscar outras coisas, ou parar, ou não sei Porque eu sabia que com a pré-temporada, os companheiros me conhecendo, tudo é mais fácil Quando eu fui, graças a Deus eu sempre fiz gol Acho que eu não tinha nenhum momento, eu tinha dúvida de mim, sempre eu sabia o que eu era capaz Então graças a Deus é isso Cheguei aqui, o Renato confiou, os companheiros me abraçaram e tive tempo pra poder fazer uma preparação Pra poder estar aqui nas melhores condições possíveis E acho que isso é fruto de todo um planejamento, né, e graças a Deus é isso Pedir a Deus que esse ano seja refleto de gols, não ter lesões e que o grupo cada vez mais possa conquistar coisas Obrigador, agora vai ligar pro Luizito Soares e a praia, olha, não sentem mais falta de você lá no sul Não, Luizito aqui faz falta não só aqui no sul, mas qualquer time que ele passou É um frac, a gente sabe da grandeza do jogador Tanto que ele, quando chegou aqui, mudou o patamar, né, o torcedor veio, o clube, o torcedor sempre vinha Mas a gente é isso, a gente é um atacante, quando a gente chega, faz gol O atacante que passou aqui não vai ser esquecido porque a história dele tá aqui Ele é um grandíssimo jogador, fez muitos gols e eu chego aqui humildemente pra tentar fazer meu trabalho e deixar minha marca aqui também Muito obrigado Grande jogador cresce na decisão, é isso? Pra isso que tu foi contratado? É, graças a Deus tive a felicidade em todo lugar que eu fui em algumas finais poder marcar gols e nesses jogos importantes tá aí, né Então acho que foi isso, espero, Deus me abençoou, acho que isso aí não foi através só de mim, meus companheiros me ajudaram, facilitou Acho que tá de parabéns todos, acho que hoje sim foi uma vitória do grupo, não foi Guilherme Costa, não foi Cristal, não foi... Acho que foi um grupo geral, acho que não só os 11, o pessoal que entrou, o Renato, o fundamental, então... E lógico, o nosso torcedor, né, que a gente começou perdendo o jogo e o torcedor nos acreditou, né, deu aquela energia que nós sem campo precisa nesse momento assim de dúvida Então acho que tá todos os parabéns A gente tenta, a gente tem... a gente sempre sonha os melhores sonhos, né, a gente sempre tenta imaginar que nossa vida vai ser repleta de felicidade Mas sabemos que vai ter dificuldade, sabemos que vai ter coisas no caminho que vai dificultar E então acho que assim, eu tinha um sonho de poder começar uma temporada, fazer as coisas bem, e Deus me abençoe E tô aqui, graças a Deus, conquistando esse título com a camisa do Ben De chegada, hein, é campeão, é alasqueiro, é uma serrada pela torcida, me fala um pouco como é que fica o ser humano, Diego, com isso daí Ah, assim, eu fico muito feliz, lógico, não vou dizer que a felicidade não existe, mas eu tenho um pé no chão, né, eu sei que futebol é momento Acho que eu vivi minha vida sempre com essa tranquilidade, com essa humildade, saber que o começo sempre é ser lindo Mas sabemos que existe um caminho longo, então vamos esperar, pedir a Deus que seja o primeiro de muitos Eu quero desfrutar esse ano, coloquei na minha cabeça que esse ano eu ia tentar fazer a melhor coisa possível Pra poder depois no final da temporada pensar o que eu ia fazer, então acho que é isso, vou desfrutar aqui Me preparei mentalmente, acho que eu não vim aqui a passeio, deixei minha família, né, abdiquei de certas coisas pra poder estar aqui Não vim pra brincar, não vim, não tinha dúvida que seria capaz de render, então acho que é isso, acho que um tem que confiar em si Porque a gente sabe que nós somos jogadores, vivemos de crítica e de dúvidas, então acho que é isso, é a humildade Sempre com a humildade e trabalho as coisas acontecem, então Deus vem me abençoando e espero continuar assim Valeu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tomou! Tomou! Que loucura! Um bola massa demais, mano! Que loucura isso aqui, gurizada! Meu amor! Cara, que loucura! Gurizada, eu não fiz todo o jogo porque o que importa era o título, né? Eu não tava... Eu tava tão nervoso que eu não consegui fazer todo o jogo. A match tá aqui dentro. Eu vou conseguir trazer o máximo de conteúdo possível aqui dentro pra vocês. Renato Casas agora, gurizada! Renato! 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 Obrigado. 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 Obrigado.